Chega de ficar zanzando por aí. Cruze essa linha e você morrerá. Round 1. Lutem! Não é problema. Obrigado, meu idioma! Estou impressionado! Eu vou tomar você! É só isso! Puxa! 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 Round 2. Lutem! Estou impressionado! Triângulo criado! Toma isso! Só isso! É só isso! Triângulo criado! Veja a destruição das estrelas! Quero! O seu triângulo de ouro! Não há problema! Vem! 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 Triângulo de ouro! Vem! Vem! Compressionado! Vem! 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 É só isso! Vencedor! Seu corpo deve vagar! E deve vagar por toda a eternidade! Você é um todo! Você é um todo! Você é um todo! Cré tandos! Noso Últimos!!! Legenda por Sônia Ruberti